Por decisão unânime dos jurados, Demi Amaya foi derrotado por Bela Mohamed no UFC 263 do último sábado. E justamente após a sua primeira derrota na categoria até 77kg pra alguém que nunca disputou o cinturão, o brasileiro de 43 anos ficou sem contrato. Essa sim foi a última luta prevista no atual acordo com o Ultimate. Então, considerando as circunstâncias, ele já até havia adiantado que, dependendo da performance lá em Phoenix, Arizona, anunciaria a aposentadoria. E o suspense de não cravar que essa era a última luta fazia sentido. O Mohamed, apesar de não ser o maior aspirante ao cinturão, vai virar top 10 na próxima atualização do ranking. Sendo que nas últimas 11 lutas ele venceu 9 com aquele no contest contra o Leon Edwards, ou seja, é um cara duríssimo no auge da forma física e técnica. Se o Demi o vencesse, provasse que tá no nível de competição do pessoal ali do topo, por que não esticar um pouco mais a corda? Eu até citei o exemplo do Paul Daly no Bellator, que havia anunciado que a luta contra o Sabah Omaze era a sua despedida do esporte depois de 66 lutas profissionais. O que aconteceu? Ele nocauteou o Omaze de forma cinematográfica e disse Opa, dá pra fazer mais uma aqui. Fez outra contra o Jason Jackson e perdeu, mas continuou. Se Demi o tivesse vencido o Bellaw, ele empataria recorde histórico de 23 vitórias no UFC, que atualmente pertence ao Donald Cerrone. E aí, por que não fazer Demi a Maia contra o próprio Cowboy pra definir quem fica com essa grande honra? Acontece que, como disse no início do vídeo, Demi perdeu, e com 43 anos, logo num momento de cortes da empresa, encontra-se sem contrato. Ele apanhou muito, foi dominado e ficou claro que não dá mais pra competir? Não, claro que não. Inclusive, na opinião de dois jurados, foi 2 a 1. O Bellaw até deixou transparecer um certo alívio na hora que o resultado foi lido, porque a luta foi muito equilibrada, ele nem tocou muito Demi. O grego foi, de fato, muito competente na defesa de quedas. Ele, que nunca foi quedado mais de uma vez por luta, manteve a marca. E também pra se defender ali contra a grade, não deu as costas, o que é absolutamente mortal contra a mochila humana. Mas também o Bellaw não conseguiu desenvolver o kickboxing, né? Soltar as mãos, até porque nem ele, nem ninguém consegue trocar com desenvoltura contra o Demi. Porque quando o adversário é tão letal assim no chão, o risco de jogar cada golpe com muita força, jogar o corpo inteiro no golpe, é muito alto, né? Você tá sempre à distância, arqueado, com a guarda um pouco mais baixa, temeroso. Então o Demi segue sendo perigoso, ficou bem claro que competir ele consegue. Até por isso, imagino que o anúncio de aposentadoria pós-luta, apesar da derrota, não veio. E hoje em seu Instagram, Demi publicou o seguinte, abre aspas. Eu sei que ainda tenho mais uma luta em mim, e não há segredo que sinto como se o UFC fosse o meu lar, onde gostaria de terminar a carreira. Não sei se eles me darão mais uma luta, mas se derem, seria uma honra fazer a minha última luta com você. O Demi aí tá se referindo ao Nate Dias, porque na coletiva de imprensa pós-UFC 263, o Nate disse que gostaria de lutar com o Demi. Como o Nate vem de derrota, não tá concorrendo a qualquer cinturão, mas tem uma força comercial tremenda, basicamente escolhe o adversário. Essa última cartada tentativa do Demi faz todo o sentido. É até bem inteligente, mas não acho que vai rolar, e explico o porquê. O Dias fez no último sábado a penúltima luta no contrato vigente com o UFC. E olha só que curioso. Ele que fez três lutas nos últimos cinco anos quer voltar a lutar logo, no máximo em três ou quatro meses. E por quê? Porque ele quer ficar livre o mais rápido possível do UFC, e embolsar milhões e milhões de dólares fazendo super lutas, lutas com youtubers e coisas do tipo. Aposto também que o papai Scott Coker, o One FC, ofereceriam mundos e fundos por uma estrela desse que late. E se eu estiver correto e esse for o caso, o UFC jamais queimaria a última luta do Nate Dias com o Demi. Entendam só o seguinte. Hoje, Nate Dias é o segundo lutador de MMA em atividade mais popular do mundo. Se o Dana White tiver só mais uma luta dele, vocês podem ter certeza que ele vai jogar o maior abacaxi possível na direção do Nate. Vai necessariamente ser alguém com potencial, futuro na empresa pro longo prazo, e que possa sugar um pouco da popularidade do Nate o vencendo. Vai ser um Hansat Kimaev, um Slam Mahashev, um Dustin Poirier, ou até a trilogia com o McGregor, pra que a história continue dentro da empresa. Eu entendo que Dias vs. Damien seria super legal, faz uma despedida muito merecida a ambos. O Damien encerra a carreira em grande estilo, e o Dias deixa a empresa. Mas não é assim que a empresa funciona. Homenagem a veterano, aliás, é uma coisa que o UFC nunca faz. Os lendários Anderson Silva e Randy Couture não me deixam mentir. Eles saíram nocauteados por tops da época. É a tal da transferência de popularidade. O UFC reassinar o Damien pra fazer a vontade de um Nate de saída, sem que a empresa tenha qualquer proveito disso, não faz muito sentido. Ainda mais que o próprio Dana White já disse o seguinte sobre o futuro do brasileiro. Abre aspas. Eu acho que essa foi a última luta dele. Ele tem 44 anos. Ele tem sido tão bom em garantir a queda, ficar por cima das pessoas, estrangulá-las, e ele não conseguiu fazê-lo essa noite. É um cara fantástico que teve uma grande carreira. Acho que a única chance dessa luta acontecer seria pra agradar o Nate no caso de uma renovação contratual. Tipo, cara, fica aqui, toma um aumento, toma a luta com o Damien, e de repente o titio até te libera pra fazer uma luta de boxe com o Jake Paul. As questões são, será que o Dana White cederia tanto assim pro Nate, um cara com dificuldade de vencer, apesar de ser tão popular? E o Nate, que sempre criticou o UFC e quis ser livre, renovaria? Ainda que renove, Damien não é das melhores lutas pro Nate, que sempre teve defesa de quedas problemática. Não acho que o Nate defende aquele single leg do Damien, e no chão, obviamente, não vai arranjar nada com o brasileiro. Então, de novo, mesmo em caso de renovação, vale a pena pro UFC reassinar com o Damien só por uma luta pra, de repente, ele tirar valor do seu ativo? Se a minha leitura tiver errada, eu volto aqui e analiso o Nate Diaz versus o Damien Maia com toda a satisfação do mundo. Agora, se ela tiver certa, provavelmente é fim da linha pro Damien, que já queria parar mesmo, e fora do UFC, não sei se existe algo que faça muito sentido pra ele. Ainda mais considerando que o cara tem muitas possibilidades, né? Construiu uma baita academia em São Paulo, faz um podcast semanal, tem os seus negócios, etc, etc. Tipo, pra que ele assinaria com o Bellator por uma ou duas lutas, quem lá faz muito sentido, sendo que o Scott Coker nem tá mais contratando veteranos? A temporada da PFL já tá fechada, e pra que o Damien Maia se meteria num GP com garotos quase 20 anos mais jovens a essa altura do campeonato? A não ser, claro, que seja algo muito especial, tipo o Rising do Japão ou o UFC casam ele contra o Anderson Silva, por exemplo. O Damien pode sempre também voltar a competir no Jiu-Jitsu ou no Submission, que é a sua praia, né? Tem muitos eventos de lutas casadas hoje em dia, a DCC, etc, etc. Mas se esse for de fato o fim da linha para o MMA, que carreira fantástica, o segundo maior vencedor e o segundo maior finalizador da história do maior evento da história. Disputou cinturões em duas categorias de peso, feito bem raro, até 77kg contra o Tyron Woodley e até 84kg contra o Anderson Silva. E pra mim, é a melhor conversão do Jiu-Jitsu para o MMA de todos os tempos. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham que o futuro reserva para o Demiamaia? Será que rola essa luta com o Nate Diaz ou não? Esse foi o adeus de uma grande lenda do esporte. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha para concorrer às nossas camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo. Agora os membros vão ter uma live exclusiva para eles todos os meses, além do vídeo com os bastidores, considerem clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. E hoje mais cedo rolou o podcast do sexto round, que também é feito graças à colaboração dos membros. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo, debatemos, revisamos o UFC 263, botamos alguns ângulos novos. Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado ou acessar as plataformas de áudio, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.